A CIDADE NO BRASIL O que se pode dizer é que foram estendidos aos casais homoafetivos os direitos que são garantidos a pessoas que têm união estável, ou seja, homens e mulheres que constituem uma família sem o vínculo do casamento. Doutora, quais foram os fundamentos utilizados nesta decisão? Os principais fundamentos utilizados pelo STJ nessa decisão são muito semelhantes aos fundamentos utilizados pelo STF. Ou seja, o princípio da dignidade da pessoa humana, a pluralidade das entidades familiares, a liberdade para constituir família, seja da forma que for, desde que não se esteja realizando nenhum ato contrário à lei e aos bons costumes, é claro. Então, existe muita semelhança. A base, ela é muito parecida. Doutora, essa decisão, ela cria um efeito vinculante? Não, a decisão do STJ não cria efeito vinculante, ao contrário da decisão do Supremo Tribunal Federal. O que vai ocorrer é que haverá a possibilidade de que outras instâncias, outros tribunais decidam da mesma forma. E também que alguns cartórios possam realizar o procedimento do casamento que foi autorizado mediante a decisão do STJ. Mas essa decisão, ela é restrita às partes envolvidas no processo. Qual é a diferença, doutora, da união estável para um casamento civil? A principal diferença é que o casamento, ele é um ato formal, complexo e exige o preenchimento de uma série de requisitos para se materializar. Já a união estável, ela é uma situação fática, ou seja, informal, e ela se constitui ao longo do tempo. Não há uma data precisa, apesar de que aqueles que tiverem interesse podem realizar um contrato particular, atestando a existência dessa união estável, ou até mesmo recorrer a um cartório para realizar uma escritura declaratória. O que os casais gays devem fazer para converter essa declaração de união estável em um casamento civil? Eles devem procurar um cartório, entrar com o procedimento pedido de habilitação para o casamento, que é uma fase em que são exigidos diversos documentos para verificar a possibilidade daquele casamento, se não há impedimentos, enfim. Se aquele casamento, ele vai ocorrer dentro do que diz a lei. Aí, claro, vai depender do oficial, do cartório, conceder ou não, dar continuidade àquele procedimento. No caso que foi decidido pelo STJ, houve uma recusa. Então, por isso que teve que ser decidido numa instância superior. Bem, doutora, como não há uma lei específica no país, juízes vêm divergindo sobre a aplicação do casamento para casais do mesmo sexo. A decisão do STJ poderá diminuir o número de decisões desencontradas pelo país? Sim. A decisão do STJ, ela vai ter a capacidade de abrir caminho para outras decisões semelhantes. É claro que isso nós só vamos ver com o tempo, porque vai ser o caminho percorrido até que se pacifique a jurisprudência e, posteriormente, esperamos que surja uma lei que venha regulamentar realmente para que haja maior segurança jurídica. Mas, claro, vai evitar, sim, decisões conflitantes, mas não no primeiro momento. Obrigado. 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 Obrigado.